Bom pessoal, eu estou aqui para falar sobre um pequeno bug que um amigo Igor Marques encontrou no vídeo número 19 do meu controle de estoques, que é entrada a JAX para atualizar o saldo de cada produto. Queria agradecer o Igor Marques por ter encontrado esse bug e eu vou explicar direitinho o que está acontecendo e como corrigir isso daqui. Então primeiro é o seguinte, estou usando aqui meu projeto, kithub.com.rg3915.stock, você clona o projeto, daí vem aqui, segue as instruções do Readme de como rodar a aplicação no seu computador. Então ele já está rodando aqui no meu computador local, de t-manage.py RAM Server. Eu tenho aqui os produtos e tenho aqui o estoque de saída. O que ele disse que está acontecendo é o seguinte, quando eu clico aqui e coloco, por exemplo, apontador 10, ele tinha, deixa eu duplicar aqui e mostrar aqui, ele tinha 130, então se eu coloquei 10, ele não está mostrando aqui porque eu acho que eu comentei código demais aqui no código, eu tinha comentado aqui a estoque saída, o JS, e era para estar funcionando aqui sim, peraí, deixa eu ver aqui, apontador 110, 120, ok. Se eu colocar aqui caderno de 100 folhas que tem 105, se eu der saída em 5 vai ficar 100, só que se eu vier aqui, que tinha 130 e ia colocar 30, o correto é que ficar, é, 30 não, eu vou colocar 40, o correto é que ficar 90, ó, só que ele fica 65, aí você fala, como assim? Ó, se eu pegar o caderno de capa dura que tem 82, se eu tirar 2 vai ficar 80, então esse aqui que tinha 130, se eu colocar 30, deveria ficar 100, ó, ficou 52, aí você fala, nossa, ou seja, na verdade, o que que está acontecendo? Ele está pegando o último saldo e subtraindo aqui, ó, então o último era 80, então ele pegou menos 30, deu 50, e aí por algum motivo deu 52, ou seja, enfim, isso aqui está errado, e por que que isso aqui está errado? Quando eu faço, quando eu clico aqui, se você olhar no código aqui, ó, do entrada e saída, né, ele faz uma chamada via AJAX, pegando o estoque daquele produto, só que ele pega do último, que é esse daqui, e ele não salva esse lugar nenhum, ele simplesmente atualiza o valor aqui e pronto, só que aí não é isso que eu preciso, o que eu preciso é o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse campo aqui e vou colocar ele aqui, ó, ou seja, criar um campo com estoque inicial, então aqui eu vou pegar um campo e colocar aqui, é, estoque aqui, traço zero, traço inicial, isso aqui eu não preciso, tá, é, eu vou comentar esse item aqui, pra gente ver enxergar o que que está acontecendo aqui, ó, então aqui, eu coloquei mais um campo aqui, que vai ser, ó, o estoque inicial, além do saldo que eu já tinha aqui, certo, além disso, o que mais eu preciso fazer, eu vou colocar esse mesmo valor aqui também, ó, pra adicionar, quando eu vou adicionar um item, só que aqui, no lugar de zero, eu tenho que colocar count, então aqui é count, no lugar do zero e aqui também, ou seja, quando eu clicar aqui, tem os campos ali e aqui ele aparece também, é que tem um que está oculto aqui, ó, que é esse aqui, ó, pronto, está todo mundo aqui, os campos que eu queria, ok, o que mais que eu tenho que fazer agora, eu tenho que pegar aqui, ó, e esse valor aqui é o que vem do Ajax, então eu tenho que colocar ele no meu campo inicial, então eu vou fazer aqui, ó, estoque inicial igual, vou pegar esse mesmo, esse mesmo valor copiado aqui, só que aqui eu vou chamar de inicial, que é o nome desse pedacinho que tem aqui, ó, aqui, ó, inicial, que é o ID, o finalzinho dele aqui. Feito isso, aqui eu vou ter isso aqui, mais estoque inicial, pra eu poder pegar o ID dele e atribuir ao valor dele, o valor do estoque que eu tenho aqui na linha 59, então quando eu faço isso, eu tenho isso aqui, ó, apontador 130, menos 10, 120, caderno de 100 folhas, 105, menos 10, 95, capa dura, 200 folhas, caderno capa dura, 82, menos 10, 72. Aqui, como eu tenho 130, se eu mudar pra 30, aqui tem que ficar 100, ó, ainda não tá certo, alguma coisa tá errada aqui, deixa eu ver, acho que é porque eu não atualizei aqui, vou dar um Ctrl Shift R, pra ele atualizar tudo aqui, então aqui 10, aqui 10, 10, 72, se eu colocar aqui 30, tem que ficar 100, ainda tá faltando coisa aqui, vamos ver o que tá faltando, ah sim, o que tá faltando aqui agora, é o seguinte, aqui, eu tenho que definir, eu não vou usar mais esse daqui, aí aqui eu tenho que colocar campo, estoque, inicial, igual, eu copio isso aqui, e aqui eu coloco, inicial, daí aqui eu coloco, estoque inicial, igual, cifrão, abre parênteses, chave, hashtag, mais, campo estoque inicial, ponto, valor, ponto val, daí isso aqui, aqui, que é o saldo, vai ficar assim agora, estoque, opa, inicial, pronto, agora acho que vai dar certo, Ctrl Shift R, apontador, 10, 120, ok, caderno capa dura, 82 menos 10, 72, se eu colocar aqui 30, ficou 100, se eu colocar aqui, 12, fica 70, ou seja, um, um não está mais influenciando no outro, eu só vou colocar aqui agora, de novo, o Riden aqui, Riden aqui, esse aqui também, eu descomento, e aqui também, Riden, então, ok, apontador, 10, 120, caderno capa dura, deve ser 82, menos 10, 72, se eu colocar 30 aqui, olha lá, um não influencia mais no outro, então, agora está ok, eu já tinha comentado essa issue antes, porque eu já tinha feito o teste antes, e eu acabei dando um problema na minha gravação aqui, estou gravando de novo, e o mesmo acontece para a entrada, então, eu já corrigi a saída, agora eu vou corrigir a entrada, então, vou vir aqui, estoque entrada, fazer a mesma coisa, vou corrigir aqui, onde? aqui, aqui é, estoque, 0, 0, traço, inicial, isso aqui eu não preciso, e aqui, Riden, aqui, é a mesma coisa, só que aqui, no lugar do 0, eu coloco o count, e aqui, no lugar do 0, eu coloco o count, já está Riden aqui, aqui, estoque, inicial, aqui é, inicial, e aqui, estoque inicial, ponto, val, estoque, ou seja, estou pegando o estoque da linha 59, e atualizando naquele input, daí, eu venho, aqui, isso aqui, eu não vou usar mais, aqui, eu coloco, eu vou tirar uma cópia aqui, campo, estoque, inicial, inicial, aqui, vai ser, isso aqui, mais, opa, campo estoque inicial, ponto, val, daí, aqui, vai ser, quantidade, mais, estoque inicial, então, na entrada, agora, também, se eu der a entrada, em 10, vai ficar 110, se eu der a entrada, aqui, em 10, vai ficar 115, se aqui, eu colocar 20, tem que ficar 120, e se aqui, eu colocar, 25, ele tem que ficar, 130, ou seja, um não pode influenciar no outro, vou colocar 50 aqui, isso, está certo, está vendo, um não está influenciando no outro, vou colocar 30 aqui, então, é isso, com isso, a gente fecha aí, 52 também, e, mais uma vez, agradeço, ao Igor Marques, por ter, resolvido esse bug, é, encontrado esse bug, para a gente corrigir, corrigir junto aqui, valeu pessoal, um abraço, e até a próxima.